Aconteceu uma desgraça nesse final de semana? Tô puto, tô completamente... LOOOOOOOTO! A igreja entrando no céu... Disse que sonhou que teria filhos com um pastor? Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve pra onde... Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? Tomar essa decisão. Pegar uma mulher que tem marido? Pegar uma mulher que tem marido? Pegar uma mulher que tem marido? Eu não tô louco! Eu não tô louco! O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia. Moseias, capítulo 3. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Bora! Toma uma! Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adultera. Não é adultera. Tem um acento aqui pra você ver. Esse cabra já devia estar na cadeia há muito tempo. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adultera. Não é adultera. Tem um acento aqui pra você ver. Não houve uma interpretação equivocada? Inclusive foi bom nós tomexemos aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Ah, se fudeu! Hein, tá? Amém. Obrigado.